Música Bora que tem um monte de quilômetro ainda Tcharam Partiu o surf Música Parece ter onda hein E aí galera em Malta Tô aqui direto de Super Parece que tem umas ondas A mara tá cheia agora Vou aproveitar pra dar uma caída agora rapidinho Sei lá, meia horinha, uma horinha Pra depois aproveitar mais final de tarde Que a mara vai tá um pouco mais vazia Vai tá mais tubos Agora acho que vai ser mais manobras Pronto, hoje vou querer mostrar pra vocês aí Um diazinho aqui em Super Manhã já foi manhã de missões aí da Onda Bela Eu fui não enviar aí os pedidos da galera Tá comprando aí no ondabela.com Futuramente vai ter o ondabela.com.br Então a galera do Brasil espera Mas a galera tá comprando aqui na Europa Tô morta de feliz Valeu galera aí pelas compras Tô amarradona Tô fazendo os produtos com maior carinho Com maior qualidade E eu fico feliz aí da galera Tá apoiando aí o canal com os produtos Vamos embora Pra água E eu E eu fico feliz aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Pois, quando eu deixo de falar pra galera se inscrever, a galera se esquece de se inscrever. Então, se inscrever não deixa de ser aí um sinônimo de que vocês estão gostando do conteúdo. E eu vou ficar amarradona. Isso me motiva a fazer mais vídeos, tá bom? Então é isso. Queria dar tchau pra vocês. Falar que foi massa ter mostrado pra vocês aí o dia de hoje. Lembrar aí, galera, que tem o ondabela.com e futuramente vai ter o ondabela.com.br. Se vocês podem acompanhar aí os produtos aqui do canal, eu vou ficar fazendo com o maior carinho, galera. Bom, é isso. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau.